Meu nome é Márcia Maria Alves. Minha idade é 61 anos e minha profissão é cuidadora de idosos. Minha mastigação estava horrível, eu não estava conseguindo me alimentar direito, porque a ponte que eu usava estava torta, balançava na minha boca e eu não estava conseguindo me alimentar direito. E agora eu estou me sentindo muito bem, muito bem. Eu quase não comia direito e engolia, ia bem dizer quase tudo inteiro. E agora eu estou bem melhor. Nossa, minha autoestima foi lá para cima, graças a Deus. Eu amei. Eles foram muito acolhedores comigo, uma paciência fora de sério. Tanto aqui como São Miguel, eu fui muito bem tratada. Estou sorrindo bem, estou me alimentando super bem e todo mundo está gostando. Eu estou com outro visual. Fiz a melhor coisa para mim. Você não sabe como eu estou me sentindo bem. Eu estou outra pessoa. Fiz muito bem para minha autoestima. Muito boa. Tchau. 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 Tchau.